A Câmara das Estrelas Há um ano esmaior Estrelas chamam de esperança A luz de Deus, seu Criador E por mais que contem todas elas E contarem seus lábios Pois é o nome a cada uma delas E hoje é de seus colar A glória descrita de Deus Não é comparável, é mais Seu quanto se estende além do céu Sua glória reflete seu poder Teus olhos são chamas de amor Tua voz é coragem e fé Ele quer esperança e a paz Que todos procuram o céu Tchururururu A Câmara das Estrelas Há um amor maior Por você e o seu próprio filho Que se tornou um vivo amor E ainda que você negasse Rejeitando todo o amor Uma lágrima do céu Uma lágrima do céu cairia Entre chuvas de amor A glória descrita de Deus Não é comparável, é mais Seu quanto se estende além do céu A glória reflete seu poder Teus olhos são chamas de amor A glória descrita de Deus